Réu DJ ZK3, réu brado da putaria Vai DJ do baile, quero que bota na chata hoje só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me taca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, me taca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, me taca peruca, seu filho da puta O que é o que é o que é? Machuca, 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 machuca Me entra no pera do teu filho Eu lembro o DJ e ele me deixou carada Vou ter que dar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me colar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me colar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me colar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me colar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me focar de volta, só porque eu sou safada Vem me focar de volta, só porque eu sou safada Vem me focar de volta, só porque eu sou safada